O que você faria se ganhasse milhões de reais? Se depois de ser julgado, condenado e visse todos os seus sonhos de menino completamente destruídos, você recebesse uma quantia milionária e não precisasse mais se preocupar em trabalhar ou com a opinião de ninguém sobre o que você fez ou faz da sua vida? Essa é uma pergunta que muita gente tem a resposta na ponta da língua, porque dia ou outro a gente acaba pensando que se recebêssemos aqueles milhões na loteria, simplesmente mandaríamos tudo e todos que nos incomodam pelos ares. O Breno viveu essa situação, ele foi de grande promessa do futebol brasileiro para um criminoso conhecido mundialmente depois de ser condenado na Alemanha e viu a sua vida inteira virar de ponta cabeça. Mas você sabe o que foi que aconteceu com o zagueiro que foi revelado pelo São Paulo? Sabe por onde ele anda e como é que está a vida dele hoje em dia? Fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre isso nesse vídeo. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, quero te pedir uma gentileza. Cara, para tudo o que você está fazendo, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Footflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Ah, quero te lembrar também que aqui, se você quiser me seguir nas outras redes sociais, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você me acompanhar nas outras plataformas e a gente está criando bastante conteúdo pelas outras redes sociais também, beleza? Então me segue lá e tem o link do nosso grupo do WhatsApp. Entra lá e participa da resenha com a gente, certo? Eu chorava muito. Eu recebia as primeiras cartas que eu recebia dela, eu lia, via a foto das crianças e começava a chorar. Aí eu até estava com esse outro prisioneiro dentro da cela, eu ia para o banheiro para não chorar na frente dele. Aí eu ficava olhando no espelho e me vendo chorando, porque machucava muito. Ah, machucou bastante. E eu não queria passar esse sentimento ruim para ela. A história do Breno já é conhecida. O famoso sonho que virou pesadelo. O garoto que sonha em ser jogador de futebol, brilhar num clube do futebol brasileiro, chegar à nossa seleção e pouco depois ser negociado com um grande clube da Europa. Passar a ganhar em euros, fazer sucesso no mundo todo e com o dinheiro conquistado, mudar a vida de toda a sua família. Esse é o sonho de milhões de meninos e não só no Brasil, no mundo todo. E a gente tem que lembrar que centenas de garotos conseguiram realizar esse sonho. Viveu, não o sonho americano, mas o sonho da bola. O Breno era diferente. A começar em campo, pela qualidade que ele mostrava com a bola, mesmo sendo zagueiro. Aquele gol que o zagueiro fez contra o Santos em 2007, vestindo a camisa do São Paulo, muito meio campista e atacante de hoje em dia, não conseguiriam fazer. Olha o Breno aqui, olha o que disse o Noriega, olha o Breno aparecendo. Driblou o Pedrinho, abriu espaço, mais um drible, foi para dentro dela e vai pintar um golaço! Gol do São Paulo! Breno! O zagueiro com jeito de meia, com jeito de atacante, com pinta de craque! Ele foi lançado e no que dominou no peito, tirou o Pedrinho. Driblou o zagueiro, ganhou na dividida, foi para dentro dela e soltou a bomba de perna esquerda! Na marca dos 4 minutos, o São Paulo abre o placar, Breno! 1 para o São Paulo, 0 para o Santos. Mas como enxerga esse Maurício Noriega, hein? E aí Noriega, jogada muito bem trabalhada pelo São Paulo com essa opção da qual a gente falava. Ele ganha mais um ala, porque ele pode empurrar o Souza lá para frente, abre os seus alas. Em 2008, ele foi do São Paulo para o Bayern de Munique. Saiu do Brasil como um dos maiores zagueiros do nosso futebol. Campeão nacional com o São Paulo, jogador de seleção brasileira e que valia o peso em ouro. O Bayern de Munique pagou 18 milhões de dólares para tirar o jogador do São Paulo. E você tem que se lembrar que a gente está falando do ano de 2008. As cifras, os valores do futebol eram muito menores. Não havia esse boom explosivo que a gente tem hoje de tanto dinheiro. Então, para aquela época, meu irmão, era dinheiro a dar com um pau. E o Breno valia cada centavo. Na Alemanha, o Breno esperava viver o sonho que ele estava indo jogar no Bayern de Munique. A adaptação, no entanto, não foi fácil. E as lesões tornaram o sonho do jogador cada dia mais conturbado. Imagina só, você sair do Brasil cheio de sonhos, vontade de brilhar na Europa e passar por três cirurgias gravíssimas, problemas nos joelhos. Perceber que isso não impactava só a sua carreira, o seu sonho de jogar bola, mas também a vida financeira de toda a sua família. Isso foi levantado, inclusive, por alguns jornais alemães da época, que na Alemanha, alguns clubes, em caso de lesão dos jogadores, não pagam a ele o salário integral caso o afastamento seja de mais de seis semanas. O Breno saiu do Brasil para jogar na Alemanha e ganhar 100 mil euros por mês. Na época, do que se pagavam aos jogadores, principalmente um jogador jovem vindo do Brasil, era uma verdadeira fortuna. O Breno estava bem demais. Só que considerando que a informação da mídia alemã na época sobre esse corte no pagamento em caso de lesão, a gente pode considerar que o Breno estava completamente frustrado, porque não era a primeira cirurgia que ele passava, não era o primeiro período afastado. Então você imagina, o cara saiu daqui cheio de sonhos, chegou lá, compra um carrão, aluga uma bela casa, enfim, vê tudo de repente desmoronar, quando ele percebe que está vivendo não um sonho, mas um pesadelo. Mas podia ficar pior. Não é fácil viver a situação que ele estava vivendo. E claro, você vai dizer que o difícil é acordar 4 horas da manhã, todo dia e ir trabalhar para ganhar um salário apetado. Sim, isso também é difícil. Mas para a situação do Breno, para a realidade que ele vivia, também era uma barra. O Breno, então, se envolveu em um dos episódios mais confusos de jogadores brasileiros na Europa. A casa do jogador pegou fogo e ele foi condenado por ter sido responsável pelo incêndio. A ficha parece que não cai ainda, a gente é um amigo nosso, um amigo de profissão, a gente tem uma amizade de faz alguns anos já, eu e o Breno. Mora aqui, o Breno mora aqui, dá 500 metros da casa dele, aqui da minha. É uma situação triste mesmo, perdeu tudo que tinha na casa dele. Melhor, a única coisa, se a gente for ver mesmo para esse lado, tem que dar graça a Deus que ele está com saúde, está bem, está inteiro. Você vivia um momento difícil aqui, naquele momento? Eu acho que pelas lesões, né? Eu acho que ele está bastante tempo machucado, eu acho que isso veio, pode ser um dos motivos também que possa ter levado ele, se ele tem alguma culpa ou alguma coisa, mas eu acredito que não, pelo que eu conhecia ele, pela pessoa que ele é um garoto, um cara super bom de coração. Curiosamente, os dois jogadores que atuavam no Bayern de Munique na época eram amigos do Breno, mais velhos que o jogador, inclusive, hoje são jogadores do São Paulo, o clube que revelou o zagueiro. O Breno não teve vida fácil, foi condenado à prisão, isso mesmo, regime fechado, por 13 meses, e depois ainda teve que cumprir mais 20 meses de regime semiaberto, trabalhando durante o dia e voltando para a prisão à noite. Foram dois anos e nove meses de um verdadeiro inferno. O sonho, irmão, esquece o sonho. O Breno e a luta dele era para recuperar a família, retomar sua liberdade. Uma prisão que, anos depois, o Breno reconhece que, pelo uso de bebida e frustração com a situação que ele vivia, fizeram com que uma noite ruim prejudicasse toda a sua carreira e também a sua vida. Muita gente acusou o Breno de incêndio criminoso, que ele havia botado fogo na casa para receber o seguro do imóvel. Mas a verdade é que a casa era alugada e nem ele era o beneficiário do seguro, então isso era só balela. O Breno perdeu anos de convívio com o seu filho, com a sua família, e durante a prisão ele deixou de ganhar todo aquele dinheiro que ele foi para a Europa conquistar, jogando pelo Bayern de Munique. O São Paulo chegou a enviar uma ajuda de custo para a família do jogador, e para você ter ideia, para que o Breno conseguisse pagar a fiança na Alemanha, de cerca de um milhão de reais na época, o Bayern precisou ajudar o jogador. Ele não vivia uma situação de milionário, uma situação confortável, longe disso. Apesar de hoje a gente ver vários jogadores, mais ou menos, até aqui no Brasil, ganhando milhões, essa não era uma realidade para a época. O Breno ganhava muito bem, era um jogador que se tudo tivesse dado certo, teria ficado milionário. Mas a situação foi bem adversa para o jogador. O Breno viu que tudo que ele planejou para a sua vida foi por água abaixo. Recomeçar depois desse pesadelo só foi possível através do clube que o formou, porque pessoas que sempre gostaram do garoto estavam prontas para acolhê-lo. Em 2015, o São Paulo recontratou o Breno, que já havia cumprido a sua pena e podia deixar a Alemanha. No tricolor, ele não conseguiu render o que se esperava. Afinal, para um atleta de alto rendimento, passar tanto tempo sem a alimentação e o treino adequado, é muito difícil esperar que ele obtenha o mesmo rendimento, que depois de tanto tempo assim parado, ele vai conseguir entregar a mesma coisa que entregou no começo da carreira. Toda vez que eu jogava, fazia um esforço a mais, meu joelho inchava. Sempre vem aquele desespero, né? Tipo, não vou voltar a ser mais o que eu era, não vou conseguir jogar mais bola. Mas aí, conforme você opera e vai fazendo os tratamentos, fortalecimento que precisa, aí você vai dando conta na sua cabeça que realmente você consegue, né? Depende mesmo de você. Se na Alemanha, com tudo o que aconteceu, o Breno se sentiu abandonado pelo Bayern de Munique e por alguns que se diziam seus amigos, no São Paulo, a torcida sempre foi muito grata com o jogador e mesmo que ele não rendesse o esperado, o salário dele era por produtividade e bem abaixo dos outros atletas. Em 2017, o Breno resolveu respirar novos ares. Foi emprestado pelo São Paulo ao Vasco da Gama e depois foi contratado em definitivo pelo clube. Fez algumas boas partidas pelo Vasco, é preciso dizer. Ele ficou no Clube Cruz Maltino até 2021, mas no clube ele sofreu com muitas lesões que o impediram de jogar. No Brasil, o Breno conseguiu retomar sua carreira, só que o jogador claramente não se sentia à vontade com as brincadeiras que sempre relacionavam ele com o motivo da sua prisão, seja de rivais, torcedores, piadinhas na imprensa ou até mesmo de jogadores. No Vasco, o Breno sofreu uma lesão que prejudicou o restante da sua carreira e o jogador alegou que foi muito por conta do tratamento que ele recebeu do departamento médico do Vasco. O Breno entrou na justiça e o Vasco foi condenado a pagar o valor de 6 milhões de reais ao jogador. Breno e seus advogados ainda decidiram recorrer da decisão milionária e já favorável da justiça porque o valor pedido inicialmente era de 13 milhões e eles queriam que a justiça desse o pagamento integral. Isso foi em 2023 e depois dessa decisão da justiça, o Breno tomou sim a sua decisão. O que você faria se ganhasse milhões de reais? Se depois de ser julgado, condenado e visse todos os seus sonhos de menino completamente destruídos? Se você recebesse uma quantia milionária e não precisasse mais se preocupar em trabalhar ou com a opinião de ninguém sobre o que você fez ou faz da sua vida? O que você faria? Bom, eu não sei. O Breno decidiu desaparecer. Nada de entrevistas, redes sociais ou qualquer exposição pública. Meteu o pé. O ex-jogador hoje vive focado apenas na sua família porque ele sabe o quanto é importante valorizar cada minuto junto daqueles que você ama. A história do Breno é dessas que a gente não entende como tudo aconteceu. Mas é bom ver que, de certa forma, ela teve um final feliz. E eu pergunto, você, se recebesse uma quantia milionária, o que faria? Comenta aqui.